Caríssimas irmãs e irmãs, a todos um grande abraço, bem-vindos hoje, dia 4, dia de São Francisco de Assis, muitas comunidades em festa, e mesmo aqueles que não estão em festa por causa de sua comunidade dedicada a outros santos, sabem que São Francisco é um santo muito, muito popular, e não só entre os católicos, mas também no mundo todo por causa da sua paixão pela natureza e pelo ser humano. O santo padre, o Papa Francisco, ele muitas vezes nos fala da ecologia integral. O que quer dizer ecologia integral? Por que ele colocou uma palavra a mais e não deixou só ecologia? Porque muitos que defendem a ecologia defendem só mata e bichos, e esquecem que o ser principal a ser salvo é o ser humano. Somos nós que estamos no meio ambiente. Nós que damos sentido a esse ambiente. Só pensar nos bichos, nos animais e nas plantas, e não cuidar do ser humano, não é ecologia correta, segundo o projeto de Deus. Ecologia correta, por isso que o Papa fala de ecologia integral. Uma ecologia que coloque ao centro o próprio ser humano, para que possa crescer, se desenvolver, melhorar, ter a chance de vida plena. Dentro, respeitando a natureza, usando a natureza, não estragando, mas usando para que possa sempre produzir, sempre possa crescer, para que nós possamos tirar os alimentos, possamos melhorar e tudo mais. Não desprezar a natureza, não violentar a natureza. São Francisco nos coloca esta mensagem. E ao mesmo tempo, São Francisco foi um homem construtor de paz, construtor de pontos. Estamos a poucos dias das eleições, então vamos procurar fazer isto. Nos colocar com Deus, com Deus, para fazermos pontos. Na época das eleições, se levantam muros demais. Por isso já o nome diz partido. Partido quer dizer dividido em partes. E então levanta o muro de um lado, levanta o muro de outro, levanta o muro de outro, e aí não funciona. Então vamos procurar fazer as coisas corretas. Fazer as coisas corretas é o quê? Construir pontes, não muros. Não levantar divisões com os outros, mas levantar ponte, para que o amor possa ir e vir nessa ponte. Possa ir e vir com toda tranquilidade, porque assim vamos construir uma sociedade, segundo o projeto de Deus, anunciado também por São Francisco. Vocês se lembram do cântico de São Francisco? O Senhor fazê de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que o leve amor, não mais ódio. Onde houver ofensa, que o leve o perdão. Onde houver tristeza, que o leve alegria. Então, é mudança de vida através. Enquanto parece que nessa campanha eleitoral, onde houver ódio, vou pôr mais ódio. Onde houver ofensa, mais ofensa. Onde houver discórdia, mais discórdia. Onde houver egoísmo, mais egoísmo. Só eu presto. Mas quando? Quando uma pessoa começa a dizer, só eu presto, é por quê? Porque já não presta. Porque só eu presto, então posso pisar nos outros. Que Deus nos ajude a sermos construtores de pontos, pontífices. Pessoas que acreditam em Deus e através de São Francisco. Nós possamos também assumir este compromisso. De como ele sermos autores de paz. Construtores de paz. Construtores de ponte. Construtores de harmonia. Entre todos. Grande abraço. E até amanhã, se Deus quiser. 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 Legenda Adriana Zanotto